E aí pessoal, aqui é o AmatoBerry, bem-vindos galera de volta ao nosso Civilization 6 É, Murcia tá se tornando minha, né? Ah, não, eu não vou me dar, eu não vou dar um urânio por causa de uma gípsia Aleatoriamente Eu ainda não entendo, bom, eu entendo, né? É guerra por aliança, mas frescura, né? Deve estar Peraí, Antioquia, eu tô em guerra com Antioquia? Jerusalém só como Antioquia Ah, isso é interessante, porque... Isso me dá uma desculpa pra invadir Antioquia Não que eu queira invadir Antioquia É, tá, vamos ver aqui, escolher cívico Já peguei, ae, sufragio Antes de eu escolher o próximo, vamos trocar aqui o tipo de governo Pra democracia Ok, então isso aqui vem pra cá Beleza Tá, é, política diplomática precisa de duas Uau, isso aqui é bom Rotas comerciais, é o esquema Ah, essa, essa música tá diferente Tá legal a música Ah, não, quer dizer, agora ela fica familiar, mas É porque eu acho que eu nunca ouvi direito a... Ah, eu acho que é essa versão A versão da era industrial que a gente tá Ou era moderna, não sei Dessa música que deve Deve colocar mais Mais instrumentos, aí fica mais legal Tá, o que mais eu quero aqui? A adjacência de centro comercial e porto Habitação, serviços e menos oito de ouro Ah, isso não é legal Esse novo acordo aqui Essa adjacência talvez seja interessante E eu tenho que colocar mais uma política diplomática Mais um de ouro de cada um de seus emissários em cidades e estados Eu tenho um bocadinho, né? Tá, vamos deixar desse jeito Vamos ver quanto de ouro Eu tô com 179 Mas na verdade é porque girou, né? Tipo, se eu virar aqui vai pra 300 e tanto de novo Beleza Ahm, aí mais dois de pontuação de era Porque É... Meu primeiro governo de nível 3 Ok, você Você vai pra onde tem mais ouro Uau, Bilbao Tem 21 de ouro Ahm Fica aqui Você, comboio de suprimento Vem pra cá Aqui A gente terminou a usina nuclear Produção tá decente Finalmente É... É... Uau, bônus de serviço estendido pra cada cidade em até 9 painéis Acho que isso aqui vale a pena Principalmente porque o aquário é diferente do... Do distrito de entretenimento aqui Que me dá o zoológico E depois me dá o estádio Então eu vou... E eu acho que o estádio estende pra 9 painéis também Opa, aumenta a capacidade de rotas comerciais em 1 25% taxa de turismo para outras civilizações Ah... Não é tão interessante Mas rotas comerciais a mais são boas Grande marcador Era atômico Eu vou pegar porque talvez seja o último grande marcador Não Dois cosméticos Nossa, tem muita gente Olha, ainda posso pegar ele de novo Uau Vamos pegar todos Dois de perfume Ah, agora esse não Porque o outro... Não sei o que aconteceu Que o outro estava... Acumulado, né Mas o Romulo vai pegar esse aqui É... Perfume E eu peguei cosmético Que é você, no caso E é você Ué O que o outro pôde mover, né E aí mais duas pontuações de era Passar de rota comercial aumentada Vamos comprar um comerciante aqui em Xi'an E... Agora na árvore cívica Tá Eu posso pegar o comunismo Que eu estava interessado Principalmente se eu for para a guerra E principalmente se eu for construir as coisas Porque o comunismo Ele me dá mais 15 de produção É, na verdade é muito bom Me dá mais 0.6 de produção Por cidadãos estados com governadores Excelente Depois disso a gente pode tentar Uau Estação de pesquisa Munson Scott Eu acho que isso aqui é feito na neve É Espião adicional Ah, eu estou com pontos de espião, né Espião adicional seria bom Se eu colocar espião Espero que... Bom Espião Serviço diplomático Guerra fria Nacionalismo Nacionalismo eu já tenho Tá por aqui Uai, cadê nacionalismo? Ah, tá aqui Guerra fria Eu vou ter Serviço diplomático É o único que eu não sei se tem Tá, tem Então, é Guerra fria Depois a gente pode pegar Depois disso aqui Para poder pegar o Espião adicional Pesquisa tecnologia de fissão nuclear Vai ser meio complicado Ah, eu posso voltar também Na preservação Porque a preservação Me dá acesso A herança cultural É Na verdade Só me dá acesso A ópera de Sidney Três emissários Não é tão importante Esportes profissionais Me dá o estádio E aí depois A corrida espacial Então vamos fazer isso mesmo Pegar lá Depois aqui Nossa Quatro distritos De complexo entretenimento Você está brincando comigo Que eu vou fazer Quatro distritos Eita Alguém Indonésia Iniciou o lançamento De satélite artificial Vai concluir o desenvolvimento De corrida espacial Guerra ideológica Contra Trajano Tá, calma aí Primeiro Rota de comércio Vamos para passar Vamos para Palenque Que me dá mais produção E agora eu consegui um Casos Belly Contra Trajano Usado para declarar guerra Contra o jogador Que estiver em governo Nível 3 diferente Nenhuma restrição Sobre quais dados Você pode capturar Penalidade Belly Cosidade reduzida De 50% Interessante E nós podemos fazer O ataque à distância Poderia atacar aqui Mas aí Antioquia ia me atacar Melhor eu Ficar de boa Você pode Para cá Cara A música do jogo Aumentou Não é possível Estou com medo agora De dar strike De dar Ah E daí Quase ninguém Assiste Seave Mesmo Tá Pequenas pausas Mas vamos lá Esse nível de guerra Eu vou colocar aqui embaixo Só para ficar espalhado Mesmo Tartilharia Pode ficar aí Fortificado Na verdade Você pode Você pode Ah não Você podia atacar Se tivesse o balão Essa Helena Rubenstein Vai me dar Dois cosméticos Um recurso de luz Que concede mais 4 serviços Bora pegar Para isso Vamos dar uma olhada Aqui Quando o céu Conceda em turismo Eu não estou interessado Nisso Ganhei 400 de ciência Para cada painel De flores Esse aqui eu já vou ganhar Então não tem muito Tem muita necessidade Esse aqui Roma está muito Próxima de pegar ele Bem mais próxima Que eu Eu poderia Tentar roubar ele Daqui a Daqui a uns 11 turnos Ah Era atômica É a série da informação Eu olhei a era atômica Aqui Falei Ah é a última era Esqueci da era da informação Contar a era da informação Tá E aqui Rebelião em 6 turnos Vai ser da China Tal da China Ah Você já chegou aqui Vai demorar um pouquinho Então para você ser utilizado Mas É Eu vou pegar aquilo ali Com certeza para mim Ah é Falar nisso Posto de petróleo Plástico 4 turnos Para eu terminar isso aqui Daqui 2 turnos Daqui 1 ou 2 turnos A gente troca de plástico Tira o plástico daí Para É Não perder tempo E ganhar em outra tecnologia Eles querem urânio E querem cosméticos E vão me dar sal E 1 de ouro Não Rússia Não 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 Talvez E a Rússia está Positiva comigo 3 de ouro por turno Mano Vocês estão de zoeira Comigo né Se viram Fih Vocês não tem urânio Vai caçar Aí zonha E declara guerra Mas Bom Está meio que Resumindo A A luta Por recurso Eles não tem urânio Urânio é um recurso importante É Você Vou ter que passar Todo turno aí Para conferir a cidade Ela já Veio para o meu lado Se não Esse navio de guerra Vamos deixar ele aqui E esse aqui Pode ficar em Nobamba Na verdade Esse aqui Pode até ficar em Nongoma Não Fica em Quadrucusa É É o meu volume 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 do meu Fone de ouvido Que estava muito mais alto É por isso que eu estava ouvindo Muito Tipo Gente Bom Eu posso pegar Comunismo Agora Que vai me dar bastante produção Eu poderia tentar aproveitar a democracia Por mais um tempo Ganha mais um de produção Mais um de habitação Por distrito E desconto em compras Com ouro Ou seja Eu poderia comprar Algumas coisas com ouro Só para aproveitar Vamos ver aqui em Xi'an Aqui a gente pode comprar Mercadão Shopping Nossa Aqui precisa de comida Mercadão vale muito a pena E aí acelera a comida Aqui a gente pode fazer um Nossa Olha Não fiz esses distritos Todas as unidades Curam até 20 pontos de saúde Quando eliminam uma unidade Isso aqui é legal Museu do História Nacional Fornece 4 espaços Para grande obra E Real Sociedade Construtora de ganhabilidade Usar todas as suas cargas Para conceder bônus de produção Ao projeto de distrito Uma vez por turno Para cada cidade Quais maravilhas Que a gente ainda não tem Torre Eiffel A academia militar Me dá um pouco de produção Mas não é tão interessante Deixa eu ver nos outros locais Chengdu Chengdu A habitação está Muito alta Vamos comprar Laboratório de pesquisa Bolsa de valores Também seria bom Mas acho que eu vou comprar Laboratório de pesquisa Que eu gastaria 4 turnos Para repor esse ouro aqui Então Vale a pena Aproveitar que a gente está com esse negócio aí Que diminui o custo Porto Marítimo Também 4 turnos Não sei se vale tanto a pena Que habitação está de boa também Mercadão Vamos comprar Nossa 1.395 Laboratório de pesquisa O que está fazendo aqui? Isso é transmissão Bora comprar o laboratório de pesquisa Estou gastando bastante dinheiro Mas Dinheiro é para gastar, né? Mais um laboratório de pesquisa Eu estava com 10.000 de ouro Agora estou com 4.000 Mas eu estou ganhando Um bom desconto, né? Não, calma Aqui eu vou comprar também Apesar de que aqui Está precisando muito de produção Vamos comprar esses negócios Santuário Templo Sinagoga vai me dar 5 de fé 380 Eu vou precisar Para repor 5 de fé Vou precisar de 10.38 vezes 2 72 turnos É isso mesmo? Não, né? Pior que é Pior que é 72 turnos 76 turnos, né? É muito demorado Aqui Talvez comprar o laboratório de pesquisa Talvez comprar o academia militar Seja melhor Porque aqui a produção Está realmente muito baixa Eu não vou comprar nada aqui Vamos fazer a zona industrial Vamos fazer Comprar um Comprar um construtor Legal, agora mostra a religião Que o missionário é criado Bom, agora Com essas políticas aqui De Comunismo Produção Produção para unidade de suporte 4 alimentos Rotas comerciais domésticas 100% bons De adjacentes Campos e zona industrial Isso aqui eu quero Eu vou colocar Aqui no lugar Do grande cientista Firma Deixa eu dar uma olhada Aqui nas grandes personalidades É, eu já vou pegar Aqui em 6 turnos De qualquer forma 400 de ciência Para cada painel de floresta Tropical aqui Ou adjacente Nesse caso A gente pode vir para cá A gente vai ganhar 1, 2, 6, 4, 5 Vai ser muito bom Para me dar a ciência De uma vez, né? É, você vem para cá Você pode ficar em alerta Você também Donésia dançou Noruega Estou esperando Entrar em guerra Se obteve Grande marcador Massaro e Buca Era praticamente A mesma coisa Isso aqui Só que era Distrito de indústria, né? Distrito industrial Ah Eu posso pegar Mais alumínio A alumínio tem só um, né? Não sei se Vale a pena A gente pegar o segundo Urânio Eu poderia Minerar mais urânio Para Vender Por enquanto Pegue esse alumínio Você Vai ser 3 turn Você vai poder Pegar esse aí Você pode Fortificar de cá Pass turn Minha renda Diminuiu Provavelmente É por causa Da manutenção Dessas construções Que eu comprei Talvez seja Por algum outro motivo Pequeno Ah, eu tenho 8 de 10 Talvez seja isso aqui Ó Praticamente Eu vou avançado Mudou Cadê? Fota comercial Beleza 22 de ouro Para a Susa E mais 22 de ouro Para a Bilbao Você Vai pegar Uma operação Avançada Em Ahm São Petersburgo Você Passa o turn Dois turn Vai ser Múrcia Vai ser Minha Vou ficar Com essa cidade Só para É Só por causa Desse petróleo Aqui mesmo Ah, eu esqueci De mudar Droga Ou seja Não adianta nada Eu vou destruir Essa cidade Pode vir para cá Que agora eu já Tenho plástico Eu posso fazer O negócio lá Tá Aqui Terminou Espião Posso fazer Outro espião? Não Vamos fazer Ah é Vamos fazer Um desses aqui Projeto De distrito No caso São esses aqui Não sei se vale Tanta pena Museu de História Nacional Quatro espaços Eu acho que no caso Aqui o melhor É fazer o departamento De guerra Não sei se eu ainda Vou em guerra Com alguém Contra alguém No caso Mas Melhor garantir O mundo Tá na era Atômica Tá na era Atômica Cara Pra eu ir pra uma era Normal Eu preciso de 156 Pontos Vai demorar Aliança Inspirada Não Guitarja Declaro Amizade Ah Fala sério Fazer a cor Do que você quer? Você quer urânio? Você me daria Quatro De ouro por turno Tá doida Dá café Vamos aceitar Declarar amizade Agora Não Daqui um pouco Você vai gostar De mim o suficiente Pra declarar Outra amizade É Você pode vir pra cá Também Pega mais petróleo Aqui só Fica em alerta Eu já posso fazer paz Com a Com o Ciro De dois turnos Eu posso fazer paz Com o Ciro Você Terminou o centro De transmissão Pode fazer Mercadão Porto Marítimo Seria interessante Mas Ah Isso aqui Dá pra comprar Uma caserna Provavelmente E aí a gente Faz um arsenal Compre Não Compre um arsenal Que é mais produção Zoológico Tô quase comprando Esse zoológico Pra aumentar Os serviços Gerais Dessa E John Gene No Bamba Tá Vamos comprar E aí você faz Uma academia militar Pra aumentar A sua produção Na verdade Você podia também Fazer Em vez da academia militar Que não dá pra tirar agora Fazer uma zona industrial Faz aqui Tira a academia militar E depois faz Oficina Essas coisas básicas E você vai Ficar de boas Com a produção Né Ó O estaleiro Me dá Oito de produção Com certeza Vale a pena A gente pegar Indonésia Indonésia Construiu o teatro Vamos lá Indonésia A Indonésia Tá numa era Da Da Idade das Trevas Né Filipe Tá na Idade de Ouro Vamos lá Declar a amizade Não Aliança com o Filipe Também chegou ao fim Minha cidade Tá faminta Chengdu Tá faminta É Isso é perigoso Fazer um bairro residencial Na verdade O certo Seria A gente pegar Um comerciante Fala em comerciante Se eu fizer Um outro centro comercial Aqui Eu consigo Mais É Tem uma rota comercial Aqui Que vai terminar Em nove turnos Ah Mas vai demorar Pra essa cidade Perder uma população Aqui Tá em trinta turnos Vai perder Só Aí Ganhei essa cidade Aqui Murcia Tem um local Da antiguidade Tem bronze Tem algodão Algodão Eu já tenho Três Mercúrio Eu já tenho Três Também Tem mais urânio Lá Tartaruga É um negócio Que eu não tenho Tenho sim Mas eu acho Que essa tartaruga Aqui eu tenho De comércio Então vamos Ficar com Murcia sim Ganhamos Dois Pontuação de era E a gente vai Comprar É Esse Não vai dar Essa tartaruga Tá longe demais Pra gente Comprar ela Ou seja Peguei essa cidade A toa Seja essa cidade Fazendo zona Industrial Sei lá Monumento Que seja Dembrava 28 turnos Vai serraria E essa alamanca Já tem muita gente Trabalhando Por que que Lá tá Trocar Não tem nenhuma cidade Trabalhando isso aqui Que Situação de era Tá Nós estamos Ah eu quero Felipe Declarar amizade Ae boa E aliança Aliança econômica Ou aliança militar Também Mas eu acho Que econômica É melhor Ele tem jeans Ele tem Que eu posso fazer Também Eu posso vender O açúcar E o cosmético Pra ele Não Ele não tá disposto A pagar quase nada Então vamos deixar A aliança Pelo Pelo que tá mesmo E o Ciro Mais um turno A gente pode fazer Pass com ele Terminamos o zinho nuclear Bom demais Faz o porto Não Faz Pior que é Não tem muito o que fazer Não Aqui Aqui a gente pode Fazer a usina nuclear Agora Que eu tava fazendo A fábrica antes Eu tô preocupado Com o Shendu Oh Sim Nós somos amigos Indonésia O que você rejeita Quando eu peço Quando ela pede Eu tenho que aceitar Ok Guitarja Vamos aliança De novo Aliança Cultural Que é o que Eu tô mais Nesse estado Né Mas a aplicação Eu escolhi a pesquisa Aqui Vamos de fissão nuclear Provavelmente Eu não fiz Nenhuma bomba atômica Até agora É Vamos de fissão nuclear Depois Materiais sintéticos E eu tenho Um grande Pessoa Posso pegar Esse cara Que com certeza Vamos pegar ele Mais uma pontuação De era Ó Você Ainda tá muito caro Pra eu comprar Com fé E Roma Vai pegar ele Em quatro turnos Mas não é tão importante Pra mim Talvez o próximo Seja o melhor Próximo de cientistas 350 ciências Pra cada artefato Nessa cidade Artefato Todas as suas cidades Gerem 300% Seu turismo normal A Indonésia Já pode pegar ele Praticamente instantaneamente Grande almirante Eu realmente Não tenho interesse nenhum E aí Cadê você Ah é Agora sim Nós vamos vir pra cá Calma aí Deixa eu meditar Tem que ser O local Que mais tem Floresta tropical Eu acho Que é Porque é 400 pra cada painel Vamos contar aqui Um Dois Três Esse aqui não é Quatro Então aqui tem Quatro painéis Desculpa Quatro painéis De floresta tropical Aqui tem só um E aqui também Eu acho que tem quatro Um Dois Três Quatro É Eu posso pegar aqui Ou aqui Que são os dois Melhores lugares Aqui vai ter quatro E aqui vai ter quatro Também Vai ser 1600 De ciência Vem pra cá Dá pra garantir Banana 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 E floresta tropical Vou pegar aqui Vou ganhar 1600 Que dá cinco turnos Basicamente De ciência Então fissão nuclear Vai Serrar Beleza E ainda vou ter Alguma coisa Olha E ainda ganhei A aceleração De guerra fria E ainda Sobrou um pouquinho Eu acho Pra fazer material sintético Muito bom O Neves 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 Noruega Trocou de governo Para o fascismo A Pérsia Denunciou a Noruega E está negociando Com a Espanha Uai A Pérsia Estava Como se a Pérsia Estava negociando Com a Espanha A Pérsia Não estava em guerra Nossa Só passe pela paz mesmo Não fiz nada na guerra Você também Vamos estabelecer Embaixada residente Não tem interesse Da hora a vida E aqui Vamos fazer A pedreira Melhorar um pouquinho O rendimento ali E aqui vamos fazer Petróleo Que é um negócio Que eu não tinha E agora a gente tem Pra poder fazer Certas coisas avançadas Ó Ganhei mais alguns Emissários Eu vou mandar Dois pra Estocolmo Ou três Pra Hong Kong Acho que dois Pra Estocolmo É melhor Vai me dar Muita ciência E Por enquanto Só Pra que eu não olhei Quanto tava antes Pra saber Qual que tinha sido O ganho Real Ah é Meu Carinha aqui Vamos desviar fundos Parece uma coisa boa Ou a gente pode Obter fontes Eu não sei se obter fontes Vai me dar ponto de Coisa também Bom galera Eu vou encerrar nesse episódio Por aqui Espero que vocês sejam gostando Do nosso Civilization Fiquem ligados pra mais E até o próximo vídeo Falou Bom Tchau 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 Tchau, tchau.